O Natal é o tempo de nascer com Jesus. É o tempo em que a humanidade pode repensar seus atos e pensamentos e pode recomeçar. Desde que Maria disse sim a Deus, uma grande luz passou a governar o mundo. A Estrela de Berê apareceu e nos mostrou a direção. Vamos seguir a estrela e caminhar com a luz? Vamos juntos iluminar o mundo. Esta é a nossa cantata de Natal. Chegou a hora do Menino Jesus renascer em nossos corações. Nesta cantata queremos agradecer a Deus, Senhor, ao ano de 2017 e pedir bênção e muita saúde e paz para o ano de 2018. Vamos meditar sobre o nosso Salvador. A primeira música da noite é tradicional. Com vocês, anoiteceu. A primeira música da noite é tradicional. A primeira música da noite é tradicional. O que você quer ter A gente ficou Feliz a verdade Eu venci de todo mundo Hoje é filho de papai Como é Sem as felicidades Eu venci de você Brincadeira de papéis Já faz tempo que eu perdi Mas o tempo a paz não é Com certeza Já morreu Com e com felicidade É brinquedo que não tem A noite é seu A gente ficou Feliz a verdade Papai Noel É o que você quer A felicidade Pra você me dar Eu venci de todo mundo Hoje é filho de papai Mas o que você quer É a felicidade Que eu venci de todo mundo Brincadeira de papel Já faz tempo que eu perdi Pra você me dar Eu venci de todo mundo Eu venci de todo mundo Eu venci de todo mundo Com certeza Papai Noel, é que você tem, a felicidade, a você e a mim, a mim. Ouviremos a música, a vida de Jesus, e logo após, bate o sino. Estas duas músicas vão alegrar seus corações. Com vocês, a vida de Jesus e bate o sino. Vamos todos juntos adorar, pois o menino que estuda mais tempo. Ele é o leão, o rei de chuta, é o forte poderoso. Isso, 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 isso é o olhar, iluminando toda a fé de estar. Todas as crianças vão cantar da vida de Jesus. Só um sonho real, que nem é tanto especial. Priest Pietro, é que eu sempre envio a verão. A primeira exposição, é o pai está em santo. Fique um cariny, que vamosender essa airedão. Não somos juntos, a dor, minha voz de Cristo já nasce. Ele é o leão, rei de juda, é forte e poderoso E o leão, rei de juda, é forte e poderoso E o leão, rei de juda, é forte e poderoso Quando as crianças vão cantar na vida de Jesus Vamos todos juntos adorar, pois o leão, rei de juda, é forte e poderoso E o leão, rei de juda, é forte e poderoso Quando as crianças vão cantar na vida de Jesus Música 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 Amém. Amém. Sonha, qual vocês são o sol de verão? Sim, na magia do amor, na palma da mão. Se é Natal, o bom sinal já é mesmo. De abrir o coração e sonhar. Se é Natal, o bom sinal já é mesmo. Se é Natal, o bom sinal já é mesmo. Se é Natal, o bom sinal já é mesmo. Se é Natal, o bom sinal já é mesmo. Se é Natal, o bom sinal já é mesmo. Se é Natal, o bom sinal já é mesmo. Se é Natal, o bom sinal já é mesmo. Se é Natal, o bom sinal já é mesmo. Se é Natal, o bom sinal já é mesmo. Se é Natal, o bom sinal já é mesmo. Se é Natal, o bom sinal já é mesmo. Se é Natal, o bom sinal já é mesmo. Se é Natal, o bom sinal já é mesmo. Se é Natal, o bom sinal já é mesmo. Se é Natal, o bom sinal já é mesmo. Se é Natal, o bom sinal já é mesmo. Se é Natal, o bom sinal já é mesmo. Sonhar, sonhar Sonhar Vocês já imaginaram que maravilhosa foi a noite do nascimento de Jesus? Se imaginem que linda noite, José, Maria e o menino Jesus, com os pastores em volta, dando boas luzes ao menino, que lindo! Vamos fechar nossos olhos por um momento e deixar entrar em nossos corações esta linda cena, com vocês no milagre do Natal! Música Uma vida humilde em Belém, um milagre aconteceu Junta a virgem que Deus escolheu Nosso Salvador Nasceu Uma vida esplendida em teu raio Sobre a estrema ria Ou-seu filho da coros revernon Rio Grande Elei de amor Chegou Com o milagre no natal Do menino sempre igual Amém. 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 Crianças vamos ao lar Que abandonou Noites felizes Noites felizes Vem se fumar Vem cantar Almas cores do mundo No céu Vem a luz e a água chegada De Jesus Jesus Salvador Jesus Salvador Jesus Salvador Jesus Salvador Jesus Aplausos 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 Depois dessa noite do fim, tenhamos coragem, pois ela nos fará vencer. Aplausos 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 Amém. 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 E dia feliz, feliz hoje porque estamos aqui reunindo-nos para louvar o Senhor. É feliz o dia do Natal porque é o nascimento do nosso Senhor. Com vocês, o Happy Day! O Happy Day, O Happy Day, O Happy Day, Quando Jesus walked, When Jesus walked, When Jesus walked, When Jesus walked, Wash my sins away, O Happy Day, O Happy Day, O Happy Day, O Happy Day, When Jesus walked, When Jesus walked, When Jesus walked, When Jesus walked, Wash my sins away, Lalalalalala Lalalalalala Lalalala Lalalala He took me high Oh he took me high To one To one To find a place To find a place To find a place And he told me How to leave until I want to see you Yes we were going to see you Yes we were going to see you O verão vem chegando, e com ele, as alegrias do Natal. Vocês amam o Natal, nós amamos, como vocês, como eu amo o Natal. O verão vem chegando, e com ele, as alegrias do Natal. O verão vem chegando, e com ele, as alegrias do Natal. O verão vem chegando, e com ele, as alegrias do Natal. O verão vem chegando, e com ele, as alegrias do Natal. O verão vem chegando, e com ele, as alegrias do Natal. O verão vem chegando, e com ele, as alegrias do Natal. O verão vem chegando, e com ele, as alegrias do Natal. O verão vem chegando, e com ele, as alegrias do Natal. Vou aproveitar, e com ele, as alegrias do Natal. O verão vem chegando, e com ele, as alegrias do Natal. O verão vem chegando, e com ele, as alegrias do Natal. E com ele, as alegrias do Natal. E com ele, as alegrias do Natal. Amor, eu quero te amar Tornar o teu coração E me ligar para os teus pés Espero que eu quero estar, Senhor Te adorar por tudo que eu sou Te adorar por tudo que eu sou Te adorar por tudo que eu sou E tu quer me derrubar Que nada em ti eu estarei Pois tu és o meu refúgio, ó Deus E não importa onde estiver Morrar por tudo que eu sou Te adorar por tudo que eu sou Aleluia Amor, eu quero te adorar por tudo que eu sou Eu quero te adorar por tudo que eu sou Eu quero te adorar por tudo que eu sou Eu quero te adorar por tudo que eu sou Aleluia 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 Glória a Deus e o Senhor Aleluia 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 Vamos pegar a nossa arma Você está vendo o brilho do ar? Você está vendo coisas no ar? Sabe o que é? É uma Yarruho Natal, com vocês, bem chegando no Natal. Natal, com vocês, bem chegando no Natal. Natal, com vocês, bem chegando no Natal. Natal, com vocês, bem chegando. Natal, com vocês, bem chegando. Natal, com vocês, bem chegando no Natal. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Já estamos todos com um novo brilho no ano, uma nova canção para cantar, porque hoje é tempo de estar feio. Vamos despedirar. Eu sei o tempo de estar feio. Amém. Já é Natal, pra todos nós, já há muita esperança. Descerco quando toda a terra, uma canção para cantar, e uma só voz e um só coração, assim terá a luz. Vem a Natal, vamos despedirar. Já ouço o sinto do novo tempo, é tempo de estar mais perto. Vem a Natal, vamos despedirar. Já ouço o sinto do novo tempo, é tempo de estar mais perto. Vem a Natal, vamos despedirar. Já ouço o sinto do novo tempo, é tempo de estar mais perto. Vem a Natal, vamos despedirar. Já ouço o sinto do novo tempo, é tempo de estar mais perto. Vem a Natal, vamos despedirar. Já ouço o sinto do novo tempo, é tempo de estar mais perto. Vem a Natal, vamos despedirar. Vem a Natal, vamos despedirar. Vem a Natal, vamos despedirar. Já ouço o sinto do novo tempo, é tempo de estar mais perto. Vem a Natal, vamos despedirar. Já ouço o sinto do novo tempo, é tempo de estar mais perto. Vem a Natal, vamos despedirar. Já ouço o sinto do novo tempo, é tempo de estar mais perto. Vem a Natal, vamos despedirar. Já ouço o sinto do novo tempo, é tempo de estar mais perto. Verdurna! Terminamos o fim, nossa vontade de Natal. Na certeza, do agradecimento sincero a Deus e pedindo bênção, saúde e paz para todo o ano de 2018. Para todos, uma boa noite. Natal de Rui, de 2012, cheio de Jesus. Bem pessoal, com muita alegria que esse Natal possa ser abençoado por todos. E com isso, agradecendo aos nossos músicos presentes para a gente, a Raquel, a Andréa, e é claro, em nome da Prefeitura Municipal de Contagalo, Secretaria de Educação e Cultura, a gente agradece já a participação de todos vocês. Dizendo que amanhã, a partir das três da tarde, caso não asa chuva, teremos Papai Noel no centro de Contagalo, lá no precepto. Ok? Nunca assiste chuva, né? Mas é isso, e aí teremos também alguma doce, de forma que você levar o seu kit, né, para participar legal com a gente amanhã. Mais uma vez agradecendo aí o nosso amigo Jorge, né, a gente sabe que é muito difícil tirar o som aqui dentro, mas deu tudo certo, a gente sabe disso. E, com certeza, a paz do céu possa ser abençoada por todos. Meu nome é o prefeito Lívia de Paula, e o nome é a nossa secretária, Gala de Marantes.